MALABAY DOUBLEZIN MALABAY DOUBLEZIN Toca da Chicaia Damora a fundo e Let's go bebe Let's go bebe Let's go bebe Let's go bebe Como é que é que eu deixo aqui o do? Yeah, este é o seu Faço tudo pelo merente Tudo por uns trocos Tôntate de meses a me ver-se com pastilhas e pacotes só não paro na jamaica Porque não tenho grade boxe Eu sonho mais alto que as montanhas de Marrocos Vivemos num país onde queres mas não podes A tuga é mais branca do que o nariz do carboxe E o país não está de tanga, não está descalço, está de trocos Porque há sempre algum dinheiro pra comprar mais umas doces Digo que sofres de algum tipo de doença Onde a ressaca te manipula e que domina a tua cabeça O teu olhar ganha frieza, o teu corpo é da firmeza Pareces um perdido, broda, desculpa-me a francesa Só for preciso o teu cubico de olhos no chão Quer esperar uma pele onde enxofar-me nem colchão? Sem conchego vai emoção, o teu arreiga até um canhão E os vizinhos estão clodidos, é só gemidos e tzão E a porta para dentro é só sexo com proteção Para dentro ser saudáveis mas o bicho não tem cara não E o bicho aqui sou eu, até Lúcifer tremeu Tás a vida arma de santa mas o que tu queres sei eu Não, não é essa aliança que te compromete É porque dá mais como tu, eu trato tipo maranete É só puxar as cordas que ela rápido obedece Puxa aqui, faz um boquete, vira ali, dá-me o teu S Eu sou da margem S, onde o people é relax Basta ter dinheiro no bolso No bolso Eu sou da margem S Onde o people é relax Somos todos com rapazes Só queremos ser O people que não me conhece sabem que sou da margem S Não relax Só queremos fazer money sexo e muito sexo Só ando na desconta com rapazes da pesada Puff e nos respeita, aqui não se passa nada Passa o mosquero, faz o bombe e arrebenta Fora no casinça e com nota de cinquenta E se correr mal, alguém tem que ter a culpa Recupera o que perdi, feliz e inventa uma desculpa Somos cães da matilha, não existe fila Covito do que se ainda abrirmos garrafas à mafila E quem dá para esperto leva a mata leão Hoje é noite é para beber até bater com o cara no chão E no final da noite, arrastar uma maluca Levá-la para o cubico, pôr o ferro na caruca Depois do bombeiro, é quando acaba a noite Chama um táxi, quero-te fora daqui às oito Toda a margem é É relé Basta ter dinheiro no bolso No bolso Toda a margem é Mundo de qualquer filé Podemos todos contra paz E só queremos ser Somos cães da margem 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 O que é isso?